Vila Velha Segue em ritmo acelerado as obras de contenção das pedras que rolaram no Morro da Boa Vista no dia 1º de janeiro. Cerca de 80 funcionários trabalham todos os dias da semana, inclusive nos feriados. A Prefeitura de Vila Velha está construindo pilares de concreto para conter a pedra maior que rolou. Já a pedra localizada no topo passou por uma amarração com cabos de aço. Nesta quarta-feira, o prefeito Rodney Miranda e uma equipe técnica da Prefeitura visitaram as obras. Estamos aqui na primeira base do teleférico na comunidade Boa Vista. Depois de dois meses de obra, é com satisfação que a gente vê que as obras estão bastante adiantadas, que a Vila da Comunidade está gradativamente voltando ao normal. Estamos aqui na primeira base, tem uma segunda base aqui logo acima da gente, uma terceira lá em cima de onde a pedra se desprendeu. Acreditamos que em menos de 3, 4 meses a vida volte totalmente ao normal nessa comunidade, dessa feita com mais segurança. Vila Velha